Eu deixei elas quando eu vim lá tirar o negócio do forno Peguei, tirei a sadeira do forno, peguei o forno, vim pra cá Ficou ligado de um dia pro outro Ficou ligado de um dia pro outro Ai, que lindo, gente Foi aquecedor pros cachorros É, foi aquecedor pros cachorrinhos Imagem, imagem, só imagem Ai, ela veio fazer outro pro tio Rick E ai, o que ela queimou, né, queimou E eu tô me matando Ela tirou as casquinhas mais purinhas E o que ela faz? Eu não falo nada porque eu já cansei de fazer isso E ai, ela veio fazer isso Eu não falo nada porque eu já cansei de fazer isso